Oi pessoal, tudo bem? Gente, vamos fazer um bolo de fubá hoje? Gostoso, fácil de fazer. Eu tomo um cafezinho da tarde, espero uma visitinha pro chá. Nossa, espetacular, viu? Muito fácil, põe tudo no liquidificador, ó, quatro ovos, um copo de leite, um copo de óleo, não muito cheio, um de óleo, ó, dois copos de açúcar, não muito cheio também, viu? Dois de açúcar. Aí, gente, agora vai um de farinha de trigo, um de farinha de trigo e um de fubá. E um de fubá. Põe aí mais ou menos duas colheres de queijo ralado, ó, aqui mais ou menos duas colheres, uma, duas, tanto que você desejar. Na receita são duas colheres, tá? E depois, no final, uma colher de fermento e pó. Vamos bater esses aqui? Muito fácil por isso. Põe tudo no liquidificador e bate. Muito fácil, né, gente? Muito bom. Aí, gente, bateu, viu? Batidinha. Agora eu vou tirar daqui, eu não vou direto na forma, não, porque eu não gosto de pôr o pó roial no liquidificador. Eu gosto de pôr o pó roial na massa, fora, pra não bater muito. O fermento em pó não pode bater muito. Nem, assim, tem que ser muito de leve, sabe? Então, eu não gosto de pôr. Então, eu vou pôr aqui no liquidificador, na bacia, pra mim colocar o fermento em pó, tá bom? Eu acho melhor. Porque o fermento, ele pode, pode abaixar, ficar fraco, rapidinho, se bater muito, né? Então, eu gosto de misturar o fermento aqui na, aqui na vasilha, numa bacia, viu? Vou pôr o fermento com um pouquinho de leite. Ó, gente, um pouquinho de leite no fermento, ó. Você vê que aí ele sobe, tá vendo? Ó. Ó, eu gosto de fazer assim. Aí, eu põe na massa e misturo levemente. Porque eu não gosto de bater e não gosto de pôr ele, assim, em pó, não. Eu gosto de diluir ele no leite, num pingo de leite. Um pouquinho de leite só, viu? Aí, agora eu vou mexer bastantinho aqui, pra ele misturar na massa. Ó, gente, tá vendo? Eu gosto de fazer assim, porque aí não tem perigo do fermento ficar... Ficar ruim, o bolo não crescer, sabe? Eu gosto de fazer tudo de fermento, de pó royal, assim. Eu gosto de fazer assim, porque aí não tem perigo, viu? Aí, que beleza. Ó, desmancha tudo aqui, né? Fica uma massa bonita. A gente vê que a massa já tá... Já tá alhada, bonita, ó. Tá vendo, gente? Eu gosto de desmanchar assim. Agora, com a forma untada, eu gosto dessa forma redonda pra esse bolo. Com essa forma untada e farinhada, a gente põe aqui, né? A gente desqueja na forma, ó. Vocês vão gostar desse bolo, viu? Vocês vão gostar muito desse bolo, porque ele é muito fácil. Muito simples, não leva ingrediente, assim, caro nenhum, né? Só ingredientes, só as coisas que a gente tem em casa mesmo, né? O queijo, se você não tiver o queijo, duas colheres de queijo. Não precisa pôr também, que isso aí é opcional, viu? Não precisa pôr. Aí, gente, ó. Ó que lindo, ó. Que massa bonita, tá vendo? Viu que massa legal? Muito boa essa massa, tá vendo? E gostoso esse bolo, tá? Muito bom. Então, gente, agora eu vou levar pra assar, viu? E daqui a pouco eu volto com ele assadinho, tá bom? Ó, gente, ó o bolo assado já, ó. Já assadinho, ó que beleza de bolo, gente. Agora, enquanto ele tá quente, a gente joga um pouquinho de açúcar com canela, tá? Açúcar com canela por cima, açúcar refinado. Ó que delícia, esse bolo é bom. Viu, gente? Faz aí na casa de vocês, tá? Vou tomar um cafezinho da tarde, café da manhã também. Esperar uma visita, puxazinho. Viu? Muito gostoso esse bolo. Muito bom e fácil, viu? Que facilidade de fazer esse bolo. Muito fácil, né, gente? Ô, gente. Eu vou cortar um pedacinho, tá? Só que ele tá quente demais ainda. Ó. Tá muito quente, mas eu acho que dá pra cortar. Pra tirar um pedaço. Ó, que gostoso. Vamos lá com um cafezinho, gente. Um chá. Ah, eu sou fã de chá, viu? Olha aqui, que delícia, ó. Amarelinho, muito gostoso. Muito bom, né, gente? Olha que delícia. Rapidinho ele assa, não demora nada, ó. Ó, gente. Que gostoso, gente. Ai, que delícia, ó. Faz aí na casa de vocês, vocês vão gostar. Gente. E entra aí no meu canal. Dá um joinha pra mim, tá? Dá uma força, tá bom? Inscreve-se no meu canal também, tá? A gente vai dando, assim, receitinhas fáceis de fazer, baratas e gostosas de comer, né, gente? Então, eu gosto de dar umas receitas que agradam, tá bom? Então, tá, gente. Fica com Deus. Dá um like pra mim. Inscreve-se no meu canal. Viu? Meu nome é Vilma Soares. Tá bom, gente? Então, tá bom. Fique com Deus. Beijo. Tchau. Tchau.